Produção e Mixagem Edinho DJ Vai, 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 vai Deus vai agir E vai te ajudar Se você lutar A vitória vem Deus está do teu lado Vai ficar tudo bem Não desista Acredita Deus está aqui Para te ajudar Tenha força Tudo vai passar Nunca perca a esperança O novo dia virá A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente Não há boquinha, cansa, cabe dor, canto e descer Você não vai desistir, não vai se cuidar Deus vai agir e vai te ajudar Se você lutar, a vitória vem Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem Não desista, acredita Deus está aqui, para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca ver que a esperança é um novo dia virar E quando achar que está tudo perdido Que não vai conseguir vencer Deus vai te levantar, você vai caminhar Não desista, acredita Deus está aqui, para te ajudar Tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança é um novo dia virar Mas não desista, acredita Deus está aqui, para te ajudar Edinho DJ Tudo vai passar, tudo vai passar Nunca perca a esperança é um novo dia virar Mas tenha força, tudo vai passar Nunca perca a esperança é um novo dia virar Nunca perca a esperança é um novo dia virar Nunca perca a esperança é um novo dia virar